O que é que é que é o portavoz do Superintendente Arnaldo Aroso, mas o jornalista será segunda-feira de uma conferência na imprensa e a quartel-geral do Pentele que é colidido. Arnaldo Aroso, até então, caso o tiro não acontece, vai vir a outra parte do Pentele que é o primeiro atolido para o serviço de FATIN e a quartel do Pentele Líquisa, mas vai vir a outra parte do Tíbar-Grupo PSAT no IKS, e a estrada leten ou a estrada craig, tudo malu no oknum policia tun ha calma situação, mas vai vir a consegue tamba ema barra cleu. La cleuret membro polícia na entolo húsi ermera mostotan, ia fatem acontecimento húdi neutraliza a situação, mas bê retan falituda húsi zoven sirane, tamba ne oknum ZES ha caracdefendean húdi hasai kilat húdi tiro conalos cidadão ida. Nhi húsi Pentele Líquisa, nhi atas for Líquisa, nhi ato báhalau serviço, terezaan, tamo terezaan, imunicinibáñe tói húdi a área Tíbar, nhi húsi perubruane PSAT no IKS, asaltu malu húsi lá. Nhi músi húsi tan kanek, húsi tuda, húsi tuda, húsi tuda, nhi músi húsi tan kanek, húsi húsi perubruane, nhi húsi haló autodifese banian, húsi tuda, nhi hazaidu ni tirubala ida. Mai ve, miembros ne, la húsi intensa para ato ato ojo, o ato ato haló, ato tirumate, mai ve, somente ne, nhi ha haló ve, ato defesa banian, tamo ne músi etan ameaça susi para atirruane. Entretanto, ya caso ne, resulta uma comunidade nian ruarajun, para obola ida, inclui motorizada ida. Napoleon Xavier, Zuviel Lacosta, Ziamén.